A ofensiva militar, iniciada há 15 dias, matou até agora cerca de 600 palestinos e uma dezena de soldados israelenses. Parte dos manifestantes pertencia a um grupo local chamado Artistas Contra a Guerra. Temos gente do cinema, do teatro, das artes visuais, da dança, da literatura. Gente que decidiu dizer não a essa guerra, o que é o mais urgente a ser feito. Queremos parar o conflito, que é insosso, que mata pessoas. Somos pela paz, pelo fim da ocupação. Defendemos um espaço democrático do Mediterrâneo até o Rio Jordão. Vim para protestar contra essa guerra contaminada e com o propósito de exigir o fim do conflito. Voltem para casa e mais tarde discutam todas as saídas. Mas, antes de tudo, acabem com esse massacre. Massacre sobre eles e sobre nós. A nova onda de violência foi desencadeada após o sequestro e o assassinato de três estudantes israelenses em junho, atribuídos por Israel ao Hamas. O episódio foi seguido pelo assassinato de um jovem palestino queimado vivo em Jerusalém. O que é o assassinato de um jovem palestino queimado vivo em Jerusalém. O que é o assassinato de um jovem palestino queimado vivo em Jerusalém. Obrigado. Obrigado.